E aí pessoal, hoje eu vou trazer aqui pra vocês um filme que eu tenho certeza que qualquer pessoa que nasceu nos anos 70 e 80 e não assistiu vão se arrepender demais ou se arrependeram, porque esse filme aqui é muito legal, ele é muito nostálgico pra quem é dessa época. Então ele é de 1983, Vida Sem Rum. Esse filme, eu acho que o intuito dele, na verdade, é trazer todo o elenco famoso da época, porque é isso que o filme faz. O filme não tem muito sentido, é literalmente Vida Sem Rum, mas ele traz o Matt Dillon, novinho, o Robbie Louie, o C. Thomas Orwell, o Tom Cruise, o Patrick Swayze, o Emily Steves, gente, sério, muita gente. O guri do Karate Kid, sério, aqui é muita gente que tem nesse filme. E eles tudo na base ali dos 15, 20, eu acho que até assim dos 14, 17 anos. Então, acontece que tem gangues, que tem a gangue do sul e tem a gangue do norte, tipo isso. E aí a do sul são os engomadinhos e a do norte são os meio maluqueiros e pobres, como eles falam. E aí eles acabam sempre numa rixa e o filme inteiro é uma briga atrás da outra. O tempo todo, eles brigando, ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo, ah, então tá, então vem cá e puxa um canivete. E isso, sabe? Esse filme, ele é dirigido pelo Francis Coppola, sim. Então, isso aí é outra coisa incrível que a gente pode ver. E é muito interessante ver, é por isso, né? E tem também a Sofia Coppola, bem pequenininha. Eu acho bem interessante assistir por causa disso, pela uma experiência cultural ali dos anos 80. Não vai esperando que é um filme maravilhoso, mas sim, é legal de assistir ali com os atores bem novinhos, né? É bem interessante ver isso. E por isso que eu digo, principalmente pras pessoas dessa época, dessa geração, que hoje em dia tem 30 e poucos, 40 e poucos, eles vão, vocês vão adorar, sabe, esse filme. Então, realmente, acontece um fato aí no meio do filme que acaba tumultuando mais ainda tudo ali, mas o final é previsível, então, né, não tem muito. Mas é isso, gente, é legal, vale bastante a pena assistir, espero que vocês vejam aí.